Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos ao meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como começar a parte de inserir dados utilizando PHP. Só uma correção, pessoal, de um erro que eu vi que eu cometi na aula passada, a gente está com um cadastro de estados, né? Só que na hora que eu fui fazer o arquivo, eu chamei de produto. Então eu vou renomear ele aqui para estado listar, ok? Isso não vai atrapalhar em nada o que foi feito, só uma correção, ok? Então eu vou até fechar aqui de novo e abrir ele. Então é uma listagem de estado, né? Então é estado listar. Eu acabei chamando de produto, nem tinha percebido, ok? Vou criar então um novo arquivo, file new file. Vou salvar ele então como estado, estado, underline, inserir.php, ok? Vou começar com a parte HTML da página. Então eu vou pegar aqui no inferior direito, aonde está escrito PHP, vou selecionar ele e vou escolher o HTML, ok? Para a gente começar. Vou pressionar Ctrl espaço e escolher o HTML sample. Lembrando que a linha 8 e a linha 9 eu não preciso, pode apagar, ok? No título aqui eu vou chamar de estados então, ok? Para a gente saber. Certo. Agora o que eu vou fazer então? Agora eu vou começar a construir a minha página dentro do bag. Para a gente fazer um cadastro, eu já expliquei, a gente precisa de um formulário, ok? Esse formulário, ele precisa ter duas coisas praticamente. Ele precisa ter o action, o action, certo? E ele precisa ter o método. Lembra que geralmente cadastros, eles são enviados por tipo post. Então aqui no método eu vou escrever post, ok? Então o método que eu vou utilizar é o post. O action é para onde que ele é enviado. Eu vou fazer aquele formulário recursivo, aonde ele envia para ele próprio. Então o estado inserir, envia para quem? Para estado inserir mesmo .php, ou seja, ele envia para ele próprio mesmo, ok? Aí aqui então eu vou começar a cadastrar os campos, ok? O nosso estado, ele tem praticamente código, nome e sigla. O código é alto incremento, então eu não preciso digitar ele. Eu preciso digitar o nome e preciso digitar a sigla, ok? Então eu vou pegar ele aqui, então eu vou digitar o nome, ok? E vou digitar a sigla, certo? Aí cada um desses vai ser um input. Então eu vou colocar aqui um input, aonde o type dele vai ser text, ok? Vai ser text. Depois eu complemento com o restante, ok? Lembrando que a tag input não tem fecha, ok? Vou colocar também aqui um input também, do tipo type, ok? Text, ok? Beleza, então eu tenho dois e vou colocar um br aqui só para ele quebrar uma linha, ok? Para ele quebrar uma linha para a gente, ok? E mais um br aqui para ele quebrar uma linha para a gente também. Então eu vou ter um campo de entrada, quebra linha. Outro campo de entrada, quebra linha. E para finalizar, eu vou colocar, possivelmente, colocar aqui um botão, ok? Esse botão, eu vou criar ele com um input, ok? Dá para ser criado em mais de duas formas. Dá para usar a tag button ou a tag input. Então eu vou usar o tipo input type igual submit, ok? E vou colocar a propriedade, no caso, a propriedade value, né? Que é, no caso, o texto do botão. Então eu vou colocar como inserir. Ou salvar, fica melhor, como salvar, ok? E vou fechar. Tá, vamos testar para a gente ver se a página vai abrir corretamente. Eu vou rodar aqui o meu terminal, ok? Lembrando que eu estou usando o PHP com o servidor embarcado, ok? Então eu vou pegar PHP-S localhost 2.80. Então ele vai rodar na porta 80 no localhost. Vou abrir aqui o navegador, então, para a gente testar ele, para a gente ver. Então eu vou colocar localhost, a porta 80, não preciso digitar, barra, estado, underline, inserir.php, ok? Então está feito aí o começo da minha página, ok? Se quiser colocar mais um br para dar uma espaçada, então vou colocar mais um br aqui, só para ficar mais espaçadinho, ok? Então, e se quiser colocar, às vezes, uma mensagem também antes, posso colocar antes aqui do, antes do formulário, eu posso usar, existe a tag H, por exemplo, que faz cabeçalho. Vamos colocar, por exemplo, um H2, por exemplo. Então, esse aqui é o status, por exemplo, inserir, só para a gente saber em que tela a gente está, ok? Isso aqui fica fora do formulário, porque não diz nada a respeito a ele, ok? Então, eu tenho uma tela de status inserir, onde eu tenho os dados para começar a digitar, ok? Então a parte HTML da minha página está pronta. Agora eu tenho que começar a fazer a parte PHP. Se eu apertar o salvar, ele já está disparando a requisição, mas agora eu preciso fazer o tratamento em PHP, ok? Mas isso daí vai ser assunto para a próxima aula. Então, aqui eu vou parar nesse ponto, onde a gente fez só a tela. A gente se vê na próxima aula, então. Abraços, até a próxima.